MÚSICA Pelas dores deste mundo, ó Senhor Incloramos piedade A um só tempo gêmea criação Teus ouvidos se encrimem ao favor Nesta gente oprimida A pressa-te com Tua salvação A Tua voz Bendita e parada Tua justiça Abrace o mundo inteiro Tem compaixão O Teu poder Sustente o testemunho Todo o Teu povo Teu reino vem a nós O Teu poder Teu poder MÚSICA Pelas dores deste mundo, ó Senhor Incloramos piedade A um só tempo gêmea criação Teus ouvidos se encrimem ao favor MÚSICA 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 Legenda Adriana Zanotto